Oi galera, a gente trabalha na Juntos com Você, que é um crowdfunding social e a gente está aqui para dar 5 dicas especiais de como o seu projeto ser bem sucedido. A primeira dica que a gente quer dar é que você tem que pensar muito bem no seu projeto antes de colocar ele em uma plataforma. Então é importante que você pense no orçamento do seu projeto, no legiamento, quais são os objetivos claros, até porque isso vai te ajudar a pensar em como você vai comunicar melhor o seu projeto. Então sempre pensar em um orçamento básico, quais são os objetivos e o que você quer fazer para poder comunicar bem. O segundo é uma comunicação bem feita. Então o vídeo é muito importante para comunicar. Ele tem que ser um vídeo não muito longo, no máximo uns 3 minutos. É importante que você, que criou o projeto, mostre a sua cara para a pessoa sentir a confiança. Escrever um texto objetivo, explicando quais são os objetivos do projeto, quem é você, por que você quer fazer esse projeto e também disponibilizar fotos, é bem bacana. A terceira dica é sempre importante você pensar na sua rede, em quais redes você vai poder trabalhar durante a sua campanha, antes da campanha ir para o ar. Então o planejamento estratégico de campanha é sempre muito importante para você conseguir ser bem sucedido. Ou seja, você tem que pensar em todas as suas redes, quais você vai poder acessar durante a campanha e fazer o planejamento dos 30, 45 dias ou 60 dias da sua campanha para que ela consiga atingir a meta e você realizar o seu projeto. Toda campanha você cria recompensas. Então 10 reais, a pessoa que doou 10 reais vai receber tua coisa, 20, 30 e assim por seguinte. Então é legal você ver quais são as recompensas que a pessoa vai achar legal, ela vai querer, então ela vai doar. Além de confiar e querer incentivar o seu projeto, também tem esses brindes que ela vai receber. É legal você traçar, além de incluir no orçamento, não pode esquecer de incluir no orçamento, a recompensa. E a última dica depois de tudo isso é pensar sempre que você tem que estar com muita vontade de fazer o projeto acontecer, tem que estar com muito brindes nos olhos, focar nisso, precisa se engajar, engajar as pessoas que estão próximas de você porque tem tudo para dar certo. Boa sorte!